Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. 2020, um ano conturbado com diversos obstáculos que a gente tem vencido diariamente. E se você pensa que em meio a tanto caos, 2020 não vai trazer jogos incríveis, você está completamente enganado. Pra você que está ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E hoje eu vim pra deixar a gente animado, galera, porque é dia da gente saber sobre 25 jogos épicos que estão prometidos pra chegar ainda esse ano na atual geração de consoles, como também na próxima. Então, ó, fica tranquilão e vem comigo, junta aquela grana, porque 2020 ainda está repleto de jogo da hora pra gente jogar. Pra começar é hora de falar desse que está sendo revelado aos poucos e destacando bem a sua campanha, que consiste em missões heroínas, saques e zonas de guerra que podem ser jogadas cooperativamente também, tá galera? Eu tô falando de Marvel Avengers, que promete uma variedade de estilos pra cada herói, desde as brigas brutais do Hulk até os combos infundidos por raios do Thor. Marvel Avengers tá sendo uma grande aposta no mundo gamer, que promete chegar no dia 9 de setembro desse ano pra Xbox One, Playstation 4, PC e Google Stata, além da nova geração de consoles. Esse sempre foi o seu problema, fugir de quem você é, do que você é. Se eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês sobre o novo Assassin's Creed, galera, é que o navio destinado a Valhalla teve vários vazamentos antes mesmo de ser anunciado, tá? Independentemente disso, a gente teve uma boa ideia do que o Assassin's Creed Valhalla vai trazer. Com batalhas insanas, no tempo viking, o game promete combates muito mais sanguinários que os seus antecessores e Assassin's Creed Valhalla vai chegar no Playstation 4, no Xbox One e no PC, além da nova geração de consoles também no Google Stata, tá galera? No dia 17 de novembro de 2020. Se você quiser saber de uma forma mais detalhada, eu fiz um vídeo completasso sobre o jogo, então você pode clicar aí no card que aparece agora pra você na tela pra conferir. Chegou o momento de falar com eles em uma língua que irão entender. Indiscutivelmente, um dos grandes exclusivos do Playstation 4 é Ghost of Tsushima, visto como um empreendimento gigantesco. O jogo vai acontecer na ilha de Tsushima no final dos anos 13, onde você controla o protagonista Jin Sakai, que vai lutar pra proteger o seu povoado contra uma invasão mongol. No dia 17 de julho, ele vai chegar exclusivamente no Playstation 4. E claro né galera, eu também fiz um vídeo totalmente detalhado sobre o game, que você pode conferir no link da descrição. Inclusive, o início de gameplay dele também, tá disponível no link da descrição também. Sendo um trabalho constantemente árduo, a Microsoft tá totalmente empenhada em Microsoft Flight Simulator, tá galera? Cujo promete trazer uma demo pro público jogar no dia 30 desse mês de julho. Como a primeira sequência da franquia que foi lançada há anos, ela definitivamente parece incrível, utilizando aí uma fotogrametria pra tornar o mundo do game ainda mais realista. Com mais de 2 milhões de cidades e quase todos os aeroportos do mundo, o Microsoft Flight Simulator promete chegar no dia 18 de agosto de 2020, exclusivamente pra PC e Xbox One. Em seguida galera, o próximo game da lista se trata de uma grande lenda no mundo da velocidade em duas rodas, hein jovens? Sim, eu tô falando de Ride 4, que tá preparado pra quebrar as fronteiras entre o que é jogo e o que é realidade. O game promete um desafio totalmente novo e um nível de realismo nunca visto antes na franquia. Eu fico imaginando, né mano, porque Ride 3 já é muito realista. Enfim, além do mais, é claro, uma insana quantidade de motos novas, pistas novas e novos equipamentos de pilotagem replicados nos seus mínimos detalhes possíveis com as tecnologias mais avançadas. Ride 4 chega no dia 8 de outubro de 2020 pra Playstation 4, Xbox One e PC. É praticamente certo dizer que já se passou um tempo suficiente pra gente ver um novo Dirt na área, né galera? E é exatamente por isso que Dirt 5 foi enunciado tanto pros consoles atuais como também pra nova geração de consoles. No entanto, a Codemaster está fazendo algumas mudanças importantes no Dirt 5, afinal de contas, né, eles vão colocar uma nova campanha mais focada na narrativa. O modo carreira promete oferecer ramificações com mais de 130 eventos, 12 classes de carros, 10 locais, climas dinâmicos e muito mais. Dirt 5 chega no dia 9 de outubro de 2020 pra atual e pra próxima geração de consoles, como eu falei. Depois do tratamento meio desagradável que o Mafia 2 e o 3 tiveram, né galera? Todos os olhos então decidiram focar no Mafia Edição Definitiva, né, ou Definitive Edition. Esse remake completo promete chegar no Xbox One, no Playstation 4 e PC. E claro, né, vocês estão ligados, isso significa texturas, iluminação e ambientes totalmente incríveis e melhorados. É bastante provável também que a gente se depare com novas sequências, né, algumas novas missões, além de uma vida urbana bem mais agitada que no jogo original. Mafia Definitive Edition foi adiado e vai chegar no dia 25 de setembro de 2020, com a promessa de ser um jogo totalmente polido. Se tratando de terror, obviamente a gente não poderia esquecer da antologia incrível da Supermassive, né galera? Que dessa vez trilha um caminho aí um tanto quanto diferente em uma cidade chamada Little Hope, situada em uma nova Inglaterra. Aqui, quatro estudantes universitários e o seu professor se encontram presos na cidade e precisam desvendar alguns mistérios macabros. Apresentando o mesmo sistema de tomadas como em Unto Dawn e Man of Medan, Little Hope promete sustos intensos e bastante decentes que vão acontecer a partir do dia 30 de outubro de 2020, no Playstation 4, no Xbox One e no PC. Ela é a pessoa na liga com o diabo. Apesar de uma avalanche de adiamentos, isso não foi páreo para o nosso entusiasmo em jogar Cyberpunk 2077, né galera? O enorme e aguardado RPG da Project Red. No game, a gente assume o papel do personagem V, cujo é um mercenário em busca de ganhar a vida nas ruas movimentadas de Night City. O jogo vai contar com milhares de missões e curiosidades bem interessantes que você pode conferir no link que aparece aí na tela para você agora. Cyberpunk 2077 chega tanto para a atual como para a próxima geração de consoles também, no dia 19 de novembro de 2020. Se eu ver, quem não arrisca não petisca. Regra número 1 da Afterlife. Não preciso nem falar que é para ir na surdina, né? A próxima e impressionante aventura de ação se trata do estúdio Amber Lab, né? Que traz Kena Bridge of Spirits, cujo é um jogo que promete chegar primeiro no PlayStation 5, tá galera? Mas ele não vai ser impedido de chegar no PlayStation 4 e no PC também. Aqui, a gente vai controlar a personagem Kena, que é uma jovem guia espiritual que trabalha com alguns companheirinhos espirituais. Apesar dos detalhes da história serem um tanto quanto escassos, o mundo do jogo parece fenomenal e vai trazer um suporte completaço para a gente testar com o DualSense. Finalmente, a EA promete trazer um sucessor espiritual de Star Wars X-Wing. Star Wars Squadron promete uma campanha single player definida após o retorno de Jedi e passa entre o Império ali, né? E a Nova República. Aqui, o jogador vai comandar diversas naves como X-Wings, TIE Fighters, TIE Bombers, A-Wings também e muito mais. O modo multiplayer do jogo promete trazer batalhas de 5 contra 5 e a empresa garantiu que o game não vai ter microtransações. Isso é bom vindo da EA, né velho? Star Wars Squadrons chega no dia 2 de outubro para PlayStation 4, Xbox One e PC também. Falando em retornos épicos, Crash Bandicoot 4 está de volta sim, jovens. O game promete chegar no PlayStation 4 e no Xbox One também, mas infelizmente sem previsão de chegada no PC e na nova geração de consoles, tá galera? Aqui, a nossa aventura continua ao lado da Coco que vai se unir ao Crash, né? Para salvar o multiverso depois de uma intromissão de Neo Cortex. O jogo promete novos níveis, novos poderes e até o próprio Cortex sendo jogável, dando uma experiência ainda mais incrível para o jogo. Então prepara o bolso que no dia 2 de outubro de 2020, essa belezura vai estar disponível para todo mundo jogar. Depois de tanto tempo calada, a Ubisoft mostrou e mostrou muito sobre o Watch Dogs Legion, que sem dúvidas é uma das grandes apostas para 2020 também, né galera? Diferente dos jogos anteriores, aqui a gente vai controlar diversos hackers, cujo você pode aí gerenciar a sua forma de resistência contra a força oposta da cidade. E claro, né? Para a alegria de todos nós, Watch Dogs Legion não vai chegar só no Playstation 4 e no Xbox One, tá galera? Como também na nova geração de consoles no PC e no Google State. Em seguida temos um dos jogos mais interessantes de 2020, que por sinal eu fiz um vídeo totalmente detalhado sobre, tá galera? Em Grounded, você acorda em um quintal e infelizmente você se vê do tamanho de uma formiga, quando de repente você ouve a voz de um robô misterioso que parece saber de tudo que está acontecendo por ali. Mas infelizmente ele disse que a máquina que volta o seu tamanho normal não está funcionando direito. Esse jogo de sobrevivência promete uma experiência totalmente nova e claro, né? Você precisa se cuidar aqui, tomar água, se alimentar e buscar recursos para fortalecer sua base contra insetos que querem ver o seu fim. Se você quiser saber de uma forma ainda mais detalhada sobre o jogo, está aparecendo no card e agora na tela para você, tá? Ele vai ser exclusivo para PC e Xbox One e chega no dia 28 de julho desse ano. Com uma abundante quantidade de mudanças na série, Remote Red Broken Porcelain introduz novos elementos de jogabilidade e narrativa que vão dar vida nova aos personagens, tá? E um nível de imersão sem precedentes nessa aventura sombria. As verdades enterradas de Ashman não vão ser descobertas tão fácil, tá galera? E o game vai contar aí com uma sobrevivência que vai muito além de apenas reações rápidas como também uma abordagem muito mais estratégica e assustadora te fazendo pensar muito bem antes de se esconder, antes de fugir ou até tentar confrontar os seus inimigos. Broken Porcelain chega no dia 20 de outubro de 2020 no PlayStation 4, no Xbox One, no PC e no Nintendo Switch fortalecendo a grade do Remote Red. Apesar de ser muito diferente da pegada realista que a gente conhecia na franquia, galera, Project Cars 3 promete trazer uma jornada inovadora no mundo de pilotagem, né? Apesar de uma física diferente do que a gente está acostumado, como eu falei, tá? Aqui você pode comprar, atualizar e customizar centenas de carros de corrida e personalizar também o seu piloto a fim de subir de nível e se tornar uma das grandes lendas do mundo da velocidade. O jogo chega no dia 29 de agosto em 2020 pra PlayStation 4, Xbox One e PC também. Em seguida é hora da gente falar de um dos RPGs mais icônicos do mundo gamer, né, galera? Aquela conhecida franquia Baldur's Gate que está no seu terceiro título agora e é focada na próxima geração de consoles, mas que ainda também promete chegar no PC em agosto, tá? O jogo acontece no universo de Dungeons & Dragons e traz o nosso retorno à lendária cidade de Baldur's Gate em uma história que envolve comunhão e traição, sacrifício e sobrevivência, além de atração por poder absoluto. Os poderes das trevas estão começando a despertar dentro do personagem, né? E estão sendo extraídos por um parasita esfolador de mentes dentro de você. O que resta é se você vai resistir e eliminar esse mal dentro de você ou se vai se entregar e reivindicar os reinos esquecidos. Uma das coleções mais lendárias do mundo gamer está de volta, galera. Tony Hawk's 1 e 2 foi reconstruído do zero e agora sendo jogado em gráficos totalmente reformulados, todos os skatistas, né, níveis e manobras profissionais também vão estar de volta, além de muitas outras novidades, muito melhor, né, mano? totalmente remasterizadas. O game chega no PlayStation 4, no PC e no Xbox também no dia 4 de setembro de 2020. Já faz quase 5 anos desde que Halo 5 Guardians foi lançado e mais de 2 anos desde que Halo Infinite foi anunciado também, né, galera? Dessa vez o foco continua sendo no Master Chief e pelo que tudo indica o game vai contar com a presença de um modo foto também, né, e mecanismos totalmente novos. Eu estou bastante ansioso para saber mais sobre o jogo e provavelmente a gente saiba mais no próximo evento da Microsoft no dia 23 de julho. Halo Infinite chega exclusivamente para Xbox One, PC e Series X, tá, galera? Em dezembro de 2020. O novo poder nasce do antigo navio pirâmide cujo fica acima da fronteira congelada da Europa. Em Destiny 2 Beyond Light, o jogador vai se juntar ao seu esquadrão em busca de derrubar o império a qualquer custo, mesmo que isso signifique que você vai ter que se juntar à própria escuridão. Em Beyond Light, os guardiões vão explorar um novo destino, a conhecida Lua Congelada de Júpiter na Europa. O jogo promete condições climáticas críticas e a busca incessante pelos segredos escondidos nas criptas congeladas. Destiny 2 Beyond Light chega no dia 10 de novembro de 2020 para Playstation 4, Xbox One e PC. Em seguida, é hora de falar de Miles Morales, que é um personagem coadjuvante de destaque no Marvel's Spider-Man e o protagonista do próximo game da franquia. Miles é um adolescente de 15 anos, amigo de Peter Parker e filho do policial Jefferson Davis. Peter faz amizade com Miles depois da morte de seu pai. Miles não tem conhecimento de que Peter é o Homem-Aranha ao qual ele idolatra. Porém, Miles também vai ganhar poderes de aranha ao qual ele vai revelar para o Peter, que também revela ser o verdadeiro Homem-Aranha. Então, sob a orientação do Peter, Miles tenta se tornar o próximo e super-herói da cidade de Nova York. Spider-Man Miles Morales chega Miles Morales chega no Playstation 5 em dezembro de 2020. Naufragando sozinho em uma ilha desconhecida, o jogador deve explorar, se adaptar e navegar em terras e mares perigosos para permanecer vivo. Controlando o personagem e guerreira Kara, você é pego em um mar com uma tempestade feroz e acaba ali te afastando da sua tribo e então, você é jogado nas margens das Ilhas Proibidas, um paraíso misterioso que contém diversos recursos. Sem barco, comida ou ferramentas, você precisa caçar, criar itens e armas para se defender da própria natureza. Windbound é um game previsto para chegar no dia 28 de agosto de 2020 para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e PC. A humanidade está sitiada enquanto toda a força das hordas de mentais são espalhadas pelo mundo, devastando o que restou de uma civilização quebrada e vencida. A última resistência restante, a invasão, é a força de defesa da Terra liderada por Sam, conhecida como Serial Stone e o seu esquadrão fortemente armado. A fórmula clássica do game retorna totalmente renovada com um arsenal incontrolável contra um número inimaginável de monstros. Serial Sam 4 está previsto para chegar no final de agosto de 2020 para Google Stadia e PC. Adiado muitas vezes, galera, Made of Scare é um jogo de horror de sobrevivência jogado em primeira pessoa, situado em hotel remoto com uma história macabra sobre o folclore galês. E aqui, a gente vai enfrentar homens estranhos onde você precisa se esconder, não entrar em pânico e tentar não respirar quando eles estiverem te procurando. Made of Scare é uma narrativa de vários tópicos, em que a sua tática de sobrevivência não consiste no uso de armas. Além do mais, as suas decisões vão ser extremamente importantes para te manter vivo, como se esconder, rastejar, fazer armadilhas ou até distrair os inimigos do mapa. O game chega no dia 28 de julho para Xbox One, Playstation 4 e PC também. Para finalizar e fechar essa lista com chave de ouro, né galera? Temos a icônica jornada da nossa querida Senua que ainda continua com as suas psicoses insanas e a incessante vontade de massacrar a deusa da morte e salvar o seu grande amor das garras do mal. Hellblade 2, sendo a saga, faz parte dos grandes jogos que vão chegar na nova geração de consoles em exclusivo o Xbox Series X e PC. Então é isso, jovens. Para você que está pensando que 2020 está fraco de jogo, é melhor você assistir esse vídeo de novo, hein? Caramba, está insano. Até eu pensava que tinha menos jogo, tá galera? Para a gente jogar. Mas tem muita jogatina para oferecer para todo mundo, hein? E não pense você que acabou, tá? Afinal, 2020 promete uns jogos bem da hora também como Total War, a saga Troia, UFC 4, Westland 3, Raybon 6 Quarantine, Outriders, Yakuza Like a Dragon, Psychonauts 2, Crusader Kings 3, No More Heroes 3, What Happened e alguns outros que provavelmente serão anunciados com o decorrer dos dias, tá? Mas e aí, vocês gostaram da lista? Qual que é o jogo que você mais está ansioso para jogar? Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele likezão que ajuda muito o canal a crescer e ser mais divulgado, tá galera? E se você ainda não é inscrito e quer ficar antenado de todos os lançamentos, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada, beleza? Um grande abraço, tudo de bom sempre e um ótimo final de semana para vocês com muita jogatina, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho